Anunciaram-se trovões Relâmpagos Furacões celestiais Rebelião Rebelião Nas nossas vidas banais Humor que prende e toca E arrebatar Arrebatar Leva o coração Há uma prisão Vertigem Abismo Que saudade Que vontade Que saudade Que saudade Não sabia Pra uma molhada De pássaro Veado Na tempestade De pássaro De pássaro Murmuro da alma Silêncio profundo Dominando Dominando A voz da carne Talvez Que saudade, que vontade Que saudade Que saudade, que vontade Que vontade Sonho de felicidade Futuro Águas sobre montanhas Praias exertas Brisa profumada Que banha Embriaga Embriaga Cegueira No horizonte Espiritual Anunciar ao ser Que saudade Que vontade Que saudade Que vontade Que saudade 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 Conta-te Conta-te